Time reagrupado aqui, doutora Amanda voltou, porque a gente tá tudo aqui, olha, de olho, natação, ciclismo, corrida, tudo junto e misturado, já pensou? Hum, Rafael Câmara é triatleta de alto rendimento e agora você vai conhecer aí como é que ele chegou no triatlon. Vamos dar uma olhada bem de perto. Rafael Câmara, 24 anos, paulista, criado por uma família guerreira com poucos recursos financeiros, mas inúmeros sonhos. E o filhão muito determinado, com disciplina, organização e amor pelo exercício físico. Bom, eu comecei o triatlon muito pela busca de um desafio pessoal, eu queria realmente realizar algo que as pessoas olhassem e achassem muito fora da curva. E o legal é que o desafio do triatlon, ele se renova a cada instante. Então você começa num triatlon de distância curta e aí o seu objetivo inicial é completar e depois você começa a querer completar a mesma distância num tempo menor e aumentar as distâncias e cada vez um desafio maior. Mas se a gente for falar de influência esportiva, eu acredito que isso vem de berço. Eu comecei a nadar, eu tinha 4 anos de idade, então o meu primeiro contato com o esporte foi como criança. E ali eu já busquei o alto rendimento em alguns momentos, cheguei a competir pela equipe de Jacareí, fui para vários campeonatos. E muitos anos depois, meu pai se tornou corredor de maratonas. Então com a influência dele em casa, sendo corredor, as coisas se conectaram um pouco mais para frente. Eu comecei a correr, me apaixonei pela corrida, já nadava e aí só faltava a bicicleta para conseguir viver isso que eu acreditava ser um desafio tão grande assim que pudesse me motivar e motivar as pessoas ao meu redor. O triatlon é um esporte com alto custo financeiro. Afinal, precisa de uma piscina para nadar, um tênis adequado para correr, sem falar na bike apropriada, que é caríssima. Mas o Rafael não deixou a falta de recursos o impedirem. Tem algo que eu acredito que é o seguinte, a gente precisa fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, na condição que a gente tem. E o meu início no triatlon, ele está muito ligado a isso. Para eu começar a fazer triatlon, me tornar um triatleta foi algo muito difícil. Quando eu comecei a correr, eu simplesmente abri a sapateira de casa, peguei um tênis velho do meu pai, calcei e saí para a rua. E aí as coisas vão acontecendo, né? Aos poucos você vai ali e compra um tênis de corrida. O triatlon é um esporte nichado e bastante elitizado, então o acesso aos equipamentos é complicado, tem um alto custo de inscrição de provas. E aí eu fui aos poucos me aprimorando, retornei à natação através da Academia Aquário e comecei a correr com esse incentivo do meu pai. Quando o triatlon começou de fato, foi com uma bicicleta emprestada de um amigo, ela não era uma bicicleta de triatlon, ela não era uma speed, ela não era uma mountain bike, ela era uma mistura de um monte de coisa. E eu sempre pensava assim comigo, né? Fazer o melhor que eu posso com a condição que eu tenho. Então o importante é girar a perna. E o Rafa simplesmente dava o melhor, o máximo que podia dentro das condições que possuía. Eu lembro que no meu começo eu saía pra pedalar e o meu óculos era o óculos de segurança da fábrica. Então as coisas elas foram acontecendo, né? As pessoas às vezes elas olham e veem a gente hoje estruturado, numa condição legal e pensam, pô, tudo deve ter vindo muito fácil. Mas muito pelo contrário, né? Eu acredito que Deus foi assim, essencial nesse processo de crescimento e é essencial, sem Ele nada teria acontecido. Foi Ele que me conectou às pessoas certas, mas Ele sempre me encontrou trabalhando e lutando muito por aquilo que eu queria conquistar, pelo lugar que eu queria chegar e pouco a pouco eu fui construindo. O treinamento do triatlon é bem intenso. Afinal, tem que conciliar a vida pessoal, profissional, juntamente com as três modalidades do esporte. ciclismo, corrida e natação, fora as disciplinas complementares. Fortalecimento, fisioterapia específica pra prevenir lesão, recuperação muscular, alimentação que é essencial, o sono, enfim. Hoje eu tenho uma rotina de treinos que ela é bem pesada. Então eu treino em cerca de 30 horas semanais, de 25 a 30 horas semanais. São de duas a três sessões por dia, alguns dias quatro sessões de treino. E geralmente a gente sempre intercala as sessões de ciclismo e de corrida. Existem dias específicos que eu faço as três modalidades. Natação todos os dias, pra que eu consiga continuar sempre tendo contato com a água. E as sessões de fortalecimento e de fisioterapia específicas, elas entram com o papel de prevenção de lesão. Mas assim, quando a gente busca o alto rendimento num esporte como o triatlon, você tem que ter consciência de que é viver de uma forma um pouco espartana, sabe? Não existe feriado, não existe final de semana, não existe descanso, porque o tempo todo, tudo que você faz, influencia pro resultado final que você quer. Se eu quero muito conquistar algo, eu preciso muito pagar o preço que aquilo exige. E o triatlon, ele cobra um preço alto. Então, o sábado à noite, ele é em casa, me alimentando bem, descansando, preparando a próxima semana. E é nessa piscina aqui que o Rafael treina todos os dias. É isso mesmo, sem descanso. Na prova do Ironman 70.3, que é a que o Rafael é especialista, mais conhecido como meio Ironman, são 1.900 metros nadando. E é aqui que ele treina e que ele se fortalece. Logo após a natação, o triatleta emenda no ciclismo. No caso do Rafa, pedala 90 quilômetros. E depois da bike, vem a corrida. 21 quilômetros sob sol, chuva, frio ou calor. E o triatleta percebe as mudanças positivas na vida dele. Consequentemente, eu já quero me alimentar melhor. E aí, isso melhora a minha disposição, o meu sono. Eu me sinto melhor para estar com as pessoas que eu amo, com a minha família. Eu me sinto melhor para trabalhar, para produzir, para estar preparado para o meu dia, para as coisas que eu tenho que fazer. E dessa forma, todas as áreas da vida, elas vão crescendo. Muitas vezes, porque eu trouxe o hábito de começar a praticar uma atividade física. Então, é uma coisa simples, que tem muito impacto em todas as áreas da nossa vida. E por falar em alimentação, o Rafa optou pela dieta com restrição a alimentos cárneos. Bom, a alimentação, ela é, para mim, a arma mais estratégica de um triatleta. Porque muitas pessoas, elas levam pelo fato de que, assim, volume de treino muito alto, gasto calórico muito alto. Então, eu posso comer muito e posso comer o que eu quiser, que eu não vou engordar. E, realmente, eu não vou engordar. Mas, pensando em performance, essas calorias, elas precisam ser bem aproveitadas, né? Então, eu preciso de uma alimentação de qualidade. Para isso, eu tenho vários parceiros, né? Hoje, na minha equipe multidisciplinar, um nutricionista que já me acompanha há dois anos. Empresas de manipulação, que me fornecem suplementos manipulados. E toda uma alimentação bem específica. Eu, por opção, sou vegetariano. Então, na minha dieta já não entra nenhum tipo de carne. Eu sou ovo lacto-vegetariano, mas os laticínios também eu já excluí. Então, hoje eu como ovos e como toda a parte de alimentação vegetariana. Então, muitos grãos, muitos legumes. Isso não é regra, isso é uma coisa mais particular minha. Mas, eu acredito que para um triatleta que busca desempenho, que busca performar, a escolha desses alimentos de qualidade é o que faz a diferença. Porque esse é o grande combustível do nosso corpo, né? Você está se nutrindo de algo que vai te ajudar a performar mais. A força de vontade, juntamente com pessoas incentivadoras, podem transformar a sua vida. Assim como foi com o Rafa. É aquela velha frase do feito é melhor que perfeito. Muitas vezes a gente espera começar as coisas de um jeito extraordinário e às vezes isso acaba travando um pouquinho. Muitas vezes no começo eu consigo 5 minutos por dia, eu consigo 10 minutos por dia. Então, vai e dá o seu melhor nesses 10 minutos que você tem. Isso já vai ser o suficiente, vai chegar uma hora que esse 10 vai virar 15 e depois vai virar 20. E na hora que você vê, você transformou a sua vida por causa de 5 minutos do seu dia que você dedicou para você mesmo. Então, cuidar da saúde vale a pena. Eu sou o Rafa, sou triatleta de alto rendimento, sou estudante de educação física e estou aqui para falar para vocês. O esporte salvou a minha vida, me deu tudo o que eu tenho e eu não me arrependo em nada de ter me dedicado lá atrás 5 minutinhos por dia. Porque foi isso que transformou toda a minha vida. Uau! Uau! Obrigada, Rafael, por essa bomba aí de estímulo para a gente fazer um pouquinho todo dia, gente. Sem palavras. Muito bom. Olha, algo ali, eu acho interessante a gente estar colocando, enfatizando, que ele é um atleta de alto rendimento, não é apenas um atleta. É um atleta de alto rendimento que ele se alimenta ovo vegetariano, que ele já deixou os lácteos também. Então, é possível manter uma dieta vegetariana, rica em proteína vegetal, que supra as necessidades de um atleta de alto rendimento. Ele está aí de prova e a gente consegue ter essa informação que ele passa para a gente da rotina dele de atleta. Então, é muito legal a gente ter essa prova aqui, mais uma vez, e cada vez mais a gente enfatizando que dá sim para seguir a dieta, ou vegetariana, ou vegana, enfim, sendo atleta de alto rendimento também. Fico tão feliz que a ciência esteja comprovando, não só cientificamente, mas praticamente, na prática, vendo aí, porque é plano de Deus que a gente viva mais saudável e mais natural possível. Agora, você viu que o Rafael, ele falou da alimentação, do sono, para melhorar o desempenho dele, percebeu? E você sabia que esses itens estão relacionados com uma vida longa? É, porque vão prevenir doenças, melhorar o bem-estar em geral, melhorar até o humor, a qualidade de vida. E é claro que a alimentação, o sono, o exercício, fazem parte dos oito remédios naturais, que a gente sempre trata aqui no Vida e Saúde. E quando a gente faz uso intencional deles, a gente vive sim essa vida mais plena, essa vida melhor. Você quer saber mais sobre esses remédios? Gostaria de conhecer melhor esses pilares de uma vida com qualidade? Então, olha, liga para cá e peça a sua revista Esperança, fique leve, eu estou com a minha aqui, olha, a minha queridinha. Ela pode ser sua e vai ser a sua queridinha também, liga para cá no 0 operadora 12, 21, 27, 31, 21. E é aqui que você descobre um pouquinho do que esses, não só atletas, mas do que as pessoas longevas têm de segredo para viver mais com qualidade e com muita saúde, tá bom? Vou repetir o número, tá? 0 operadora 12, 21, 27, 31, 21, tem atendente até as 11 e meia da noite, hoje, aqui, esperando a sua chamada. Vai chegar aí para você sem custo nenhum, tá? Bora para o intervalo? Valeu, né, gente? Super, hein? Valeu, o intervalo é agora, a gente na volta traz para você essa salada proteica. A doutora Amanda Machado estará comigo. Vai provar, eu vou guardar para vocês dois também, tá? Ah, eu quero, eu sou muito amigável. Eu mereço. Treinaram super bem, a gente deixa para eles, se merece. Eu mereço, é ótimo. Depois do intervalo, a gente está de volta.